Jardim Oh Amém, Jesus, eu vou ter que roubar, eu vou ter que estar, no marido do Senhor, eu vou ter que ver, na casa de Deus, hoje em dia o meu amor. Amém. Nós temos o melhor para o Senhor. E essa manhã, você tem o melhor. Você levantou na sua cama. E se não tem a duvida, até mais tarde, está aqui, agora nesse Deus. Aleluia. E é isso que Ele quer, essa manhã de cada um de nós. Nós exigimos muito a Deus. E damos pouco para Deus. Aleluia. Olha, e o coração nosso está alegre de estar aqui mais cheio de Deus. Era para a casa do Senhor estar mais cheia. Mas aqui estamos escolhidos do Senhor, dessa manhã. Aleluia. Então eu agradeço a Deus e a vocês que estão aqui. E uma palma, nada mais do Senhor. Agora nós vamos subir para lanchar e depois vamos para o segundo. O amor tudo sofre, tudo creio. No amor não existem barreiras para vencer O amor confia as fronteiras para vencer. Oi, pastor Kleber. É a parte do Senhor. O que você acha do trabalho que nós estamos fazendo aí do Ministério Unicristo? Unicristo. Então, a princípio, eu tenho observado o Ministério Unicristo, a visão dele é muito interessante em relação à obra de Deus. Por quê? Porque além de falar da unidade, aproxima as igrejas de fala hispana, de fala portuguesa. Ou seja, você vê de cara que não tem o inteiro idioma. Por quê? Porque é uma visão de Deus. Então, eu acredito que esse projeto que eles têm de unidade, de unificação, de aproximar um ao outro, é o que está faltando no meio da igreja. Por quê? Porque em muitas igrejas que nós passamos, seja o Congresso, a Virgília, aonde vamos, as pessoas só se lindem naquele momento aí, daquele evento, eles ficam dispersos. Já quando é uma unidade, você interage, você troca ideias sobre projetos, sobre visões, sobre estudos, sobre cursos, tudo o que a igreja precisa. Por quê? Porque a igreja de Cristo tem que ser unida, não só em unidade, não só nos dois, mas na fraternização, na união, no propósito, naquela comunhão que tinha os discípulos, né? Para que se cumpra nas nossas vidas. Um ao outro ajudou, disse ao seu companheiro, esforço de ter um ânimo. Essa visão é muito interessante e há de se expandir. Eu creio. E eu creio sim, porque exatamente... No amor, tudo sofre, tudo crer. No amor, não existem barreiras para vencer. O amor que as fronteiras, o amor quebra as cadeias. O verdadeiro amor é o amor de Deus. O amor não tem encantamentos, ele é real. Ajuda o necessitado sem acepção. Abraça qualquer, sem olhar defeitos. O amor é o dom de Deus para o cristão. O amor está no ar, o amor está no ar, quem perdoa o seu irmão, o Deus é perdoado. O amor está no ar, o amor está no ar. O amor está no ar, quem perdoa o seu irmão, o Deus é perdoado.